Olha aqui ó, uma Siriema, pertinho do caminhão, olha aí, coisa linda, olha que coisa mais linda, cara, tá chuviscando aqui ó, e ela tá andando. Aí pessoal ó, o Mataburra é esse ó, que a gente tá fazendo beirando a estrada, ele vai lá perto daquele pau preto lá ó, esse pau aqui ó, tá vendo? Sabe aquele peito de pomba lá ó, ele vai daqui pra lá ó, entendeu? Vai ter que encher tudo isso daí ó, tá bom? Porque ele não pode ficar no buraco, e eu vou mostrando pra vocês o início e o fim aí, como que vai ficar, ok? Falou pessoal! O vídeo de hoje, nós vamos pegar a pissarra, pra levar no Mataburro. Nós estamos arrumando o Mataburro aqui, erguendo o Mataburro, e nós temos que colocar material nele pra levantar, ok? Então assiste o vídeo aí, e no final, vocês vão ver o acabamento final, do jeito que ficou o Mataburro, ok? É verdade! E vamos pro vídeo, e não se esqueça pessoal, de se inscrever no canal, dê seu like, deixar lá seu comentário, se gostou do vídeo ou não, e vamos que vamos, pra mais um dia, hein? E aí pessoal, ó... Olha o Luizinho, ó, ó, a pissarra aí, ó... Olha a pissarra boa, gente! Isso sim, você vai ver o trabalho que nós estamos realizando aqui, ó... Olha o Ari lá, ó... Olha o outro caminhão onde vai indo lá, ó... Olha lá, o outro caminhão lá, onde vai indo lá, ó... Esse é o Ari, ó... Esse é o Ari, ó... Olha ali o Ari... Essa máquina tem força do Gelo... É o Maquinão, hein... É o Maquinão, hein... Quero que vocês falem pra mim que árvore que é essa aqui, tá? E eu vou sortear um piques aí, entre as pessoas que acertar que nome que é essa árvore aqui, ó... Vou chegar mais perto, ó... Olha que coisa linda, ó... Ó... E debaixo do comentário, vocês colocam o número do... De vocês pra poder... Pra mim fazer o sorteio e enviar pra vocês o piques, ok? Que árvore que é essa aqui, ó... Vou chegar mais perto, ó... Ó... Vou chegar no tronco dela aqui debaixo, ó... Tá vendo aí, ó... Olha o tronco dela aí, ó... E árvore que é essa... Vou sortear um piques de R$25,00... Pra um sorteado, ok? Não se esqueça, viu, pessoal... Me dá o like no vídeo... Se inscrever no canal... E compartilhar aí... Pra quem gosta aí... Ok? Aí, ó... A máquina tá encostada aqui, ó... Ó... Os caminhões tá ali, ó... Lá... Agora... Eu vou filmar pra vocês... Um pé de fruta... Aí vocês vão falar pra mim... Que pé de fruta que é esse... Aí eu vou sortear mais um... Entre os que... Deixar... O comentário... Vou sortear mais um piques de R$25,00... Pra SP de fruta aqui... Alguém acertar... Tá bom? Vou sortear um... Ok? Aí, ó... Que fruta é essa daqui, ó... 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 E a ringada... E a ringação... Tudo aqui, ó... Ó... Tá vendo? Ó... Tá vendo? Ó... Aí, ó... Aí, ó... Tô de bom... Tô de bom... Pessoal do canal... O trabalho aqui tá chegando ao fim, ó... Aqui, ó... Colocou o pisarra tudo aqui, ó... A máquina tá ali ainda... Tô chegando... Dando o acabamento... O mataburro tá quase pronto, ó... Já está no lugar... O mataburro... Ó... Rapaz tá ali fazendo a cerquinha de... A pique... De pau a pique, ó... Ali vai ser uma saída ali, ó... Tá vendo? Tá quase terminando o trabalho aqui, viu, pessoal? Aí... Tá ficando chique, hein? Depois eu mostro pra vocês o acabamento... Ok? Caminhão passando ali, ó... Olha lá o Brasílio lá com a máquina lá... Ok? Ok, ó... Bora, bora, bora... Como prometido... Pessoal do canal aqui... O mataburro já tá pronto... É verdade... Né? Aí, ó... Ficou mais ou menos... Aproximadamente com dois metros de fundura... Dois metros e vinte por aí, ó... Entendeu? Aqui foi uma porteira, né? Aí fizemos essa... Colocamos o pisarra aqui, ó... Pra condução grande, né? Fazer o contorno assim, ó... E alinhar pra passar no mataburro... Ok? Então tá aí como prometido pra vocês, ó... Outra coisa... Eu falei que o material ia até naquele pau ali, né? Nós achamos melhor deixar assim... Porque senão ia cortar a entrada do lado aqui, ó... Esse lado aqui... Ia cortar aqui, entendeu? E estragar o feitio do... Do palanque ali da estrada do acabamento... Ok? Mas ficou desse jeito aí, pessoal... Tá bom? Aí, ó... Tá bom? Aí... Gratidão a todos, pessoal! Tudo de bom! Bora! Agora o Hulk já tá carregado... Bora, bora! Bora! Tchau!